Eu vou deixar para trás, mano. Bom, estava escrito que era para fugir, né? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte aqui, galera. Pendura e vai, que vai. Já era? Já era, mano. Já era. Aí, complica. Falvurazinha marota. Temos aqui uma nova missão. Vamos dar uma olhada nessa missão aqui? Vira casaca. Um patife roubou um casaco e um dos melhores de couro de ovelha. Tem como você pegar de volta? A gente tem que vender uma jaqueta que a gente pode pegar dentro da fábrica abandonada e com isso a gente ganha sete espinelles. Beleza, gente. E partiu, né? Achei uma coisa. O que é isso? Sistema de inquirição retínica interativa. Iris. Ele permite ver pistas que não... Opa. Permite ver pistas que são praticamente invisíveis a olho nu. Isso permite a Ada descobrir novas informações que serão úteis em sua missão. Curioso, velho. Deve ser do grandalhão. Procure Luiz. Trancado aqui. Não dá pra acessar. Então vamos lá. Faca de cozinha. Eu quero ver se eu consigo pegar uma galera na surdina aqui, gente. Tá bom, então. Tá de boa ali. O pessoal explodiu. Jaqueta. Caralho, mano. A jaqueta é a jaqueta do Leon, velho. Muito bom, galera. Bora voltar lá, então. Só desativar isso aqui pra mim não... Correr o risco, né? Meu Deus, velho. Será que tá dando pra voltar? Dá. Bora vender a jaqueta do Leon, que faz parte da missão. Eu sabia que você era prestativa. Um bom trabalho merece um bom pagamento. Com isso a gente completa aqui o vira-casaca. Da hora demais, mano. Muito bom. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti